Para que serve o eletroencefalograma e como se preparar? O eletroencefalograma é um exame de diagnóstico que registra a atividade elétrica do cérebro sendo utilizado para identificar alterações neurológicas como em caso de confusões ou episódios de alteração da consciência, por exemplo. Normalmente ele é feito através da fixação de pequenas placas de metal no couro cabeludo chamado de elétrodos que estão ligados a um computador que registra as ondas elétricas sendo um exame muito utilizado por não causar dor e por poder ser realizado por pessoas de qualquer idade. O eletroencefalograma pode ser feito tanto em vigília, ou seja, com a pessoa acordada ou durante o sono dependendo de quando surgem as confusões ou do problema que está sendo estudado podendo também ser necessária a prática de manobras para ativar a atividade cerebral como exercícios respiratórios ou colocar de uma luz pulsante na frente do paciente. Esse tipo de exame pode ser realizado gratuitamente pelo SUS desde que tenha indicação médica, mas também realizado em clínicas de exames particulares com um preço que pode variar entre os R$ 100 e R$ 700, dependendo do tipo de encefalograma e do local que faz o exame. Para que serve? O eletroencefalograma costuma ser solicitado por um neurologista e geralmente serve para identificar ou diagnosticar alterações neurológicas como Epilepsia Suspeita de alterações da atividade cerebral Casos de alteração da consciência como desmaios ou coma, por exemplo Detecção de inflamações ou intoxicações cerebrais Complemento da avaliação de pacientes com doenças cerebrais como demência ou doenças psiquiátricas Observar e acompanhar o tratamento da epilepsia Avaliação da morte encefálica Qualquer pessoa pode realizar um eletroencefalograma não havendo contraindicações absolutas Entretanto, é recomendado que seja evitado em pessoas com lesões de pele no couro cabeludo ou pediculose Principais tipos e como é feito O eletroencefalograma comum é feito com implanta fixação de elétrodos com gel condutor em áreas do couro cabeludo de forma que as atividades cerebrais são captadas e registradas através de um computador Durante o exame, o médico poderá indicar a realização de manobras para ativar a atividade cerebral e aumentar a sensibilidade do exame com respirações rápidas ou com a colocação de uma luz pulsante na frente do paciente Além disso, o exame pode ser feito de formas diferentes como O eletroencefalograma em vigília é o tipo mais comum do exame feito com paciente acordado muito útil para identificar a maioria das alterações O eletroencefalograma em sono é realizado durante o sono da pessoa que passa a noite no hospital facilitando a detecção de alterações cerebrais que podem surgir durante o sono em casos de apneia do sono, por exemplo O eletroencefalograma com mapeamento cerebral é um melhoramento do exame que a atividade cerebral captada pelos elétrodos é transmitida para um computador que cria um mapa capaz de tornar possível identificar as regiões do cérebro que estão em atividade no momento Para identificar e diagnosticar doenças o médico poderá utilizar exames de imagem como a ressonância magnética ou a tomografia mais sensíveis para detectar alterações como nódulos, tumores ou sangramentos, por exemplo Como se preparar para o encefalograma? Para se preparar para o encefalograma e melhorar a sua eficácia na detecção de alterações é necessário evitar medicamentos que alteram o funcionamento do cérebro como sedativos, antiepiléticos ou antidepressivos 1 a 2 dias do exame ou de acordo com indicação do médico não consumir bebidas com cafeína como café, chá ou chocolate 12 horas antes do exame além de evitar utilizar óleos, cremes ou spray no cabelo no dia do exame Além disso caso o encefalograma seja feito durante o sono o médico pode pedir que o paciente durma menos 4 a 5 horas na noite anterior para facilitar um sono profundo durante o exame Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde Obrigada! Obrigada!